Olá galerinha do canal, beleza? Vídeo novo hoje A gente tava com um tempinho que não tinha conseguido fazer vídeo, né? Correria muito grande Mas a galera pediu e hoje a gente tá fazendo um pouquinho diferente Não tô mostrando as motos chegando na loja Tô mostrando hoje As motos que temos em nosso estoque Então compartilha aí Deixa o teu like E se inscreve No canal você que ainda não é inscrito Que é novo aqui, tá bom? E também segue lá o nosso Instagram Então as motos chegam aqui A maioria delas semi-desmontadas Nossos mecânicos montam essas motos Pra liberar para a entrega de nossos clientes E pode ver que lá no fundo a gente tem uma oficina lá, tá? Os nossos mecânicos que trabalham aqui exclusivos Só pra fazer a montagem dessas motos Então, viu como tem bastante moto? Tem chegado, graças a Deus A gente já tem É... Zerado alguma fila de espera Algumas motos já não tem mais fila de espera Já tem uma moto pra faturamento imediato Assim que o cliente compra Seja consórcio, seja financiamento, seja visto Então as notícias são animadoras A Honda continua fabricando as motos Então... Deixa teu like aí Tô te aguardando Nos próximos vídeos, tá bom? Forte abraço Muito bom ter com vocês por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? A gente tá direto do nosso estoque da Matriz Em Sobral, na nossa loja Bastante motos pra vocês Bastante, né? E aí Será que dá? Dá pra entregar? Vai dar certo É isso aí, galera Forte abraço Muitíssimo obrigado pelo carinho de todo mundo Pra você que tava aí pedindo vídeo Vídeo novo Mostrando bastante moto Em nosso estoque Tchau